o cara já tava com a kv broadside mano, meu deus mano, o cara joga de sniper e 12 mano, meu deus sniper e 12 mano, que lixinho a neblina ta sumindo, cuidado com os inimigos ó, ta que veio aqui ta que veio que o cara me deletou mano essa ta que veio aqui 6 tiros num jogo que o ttk você tem que matar o, você mata o cara ele tem 300 de vida, você da 6 tiro e tu mata um mano é, o ttk fica muito baixo mano olha lá que isso ai tem um cara de escudo aqui mano ah, pelo menos eu matei nossa grudou que tesão que tesãozinho malte f4 ta ai mano, não tem como, ataque v é muito roubada mesmo mano tu acertou um tiro na cabeça, você acabou com o cara você já acabou com o cara mano o grande problema do ataque v é que mano, você acertou o hs e acabou com o cara mano já era tipo vocês viram tanto que eu mato rápido os cara mano eu acertei, mano é um tiro na cabeça mano já, já deletou mano, o cara já ta fudido já mano boa boa eu acho que tem mais um cara ali acho que tem mais um cara ali é um cara de colete fudido aqui a un filho O que é isso? O que é isso? Horroroso! Vai no cu! Olha os RPG, olha os RPG! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! O que é isso? 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 Vai! Tá doido! Joguei e não foi pouco não! Foi pra caralho! Pulado pra cacete, esse mano foi! Boa noite de bigode! Tamo junto! Rikons over here! Rikons over here! Boolado esse menino. Esse cara tá dentro da água ou ele tá fora mano? Tá dentro da água. É mano, agora vai ser complicado mano. Tinha que matar esse cara mano. Teria que matar esse cara dentro da água mano. Agora o Zé da água vai ficar aí mano. Cuidado! Banty saindo da A.O. O carro tá pra cima! Tona pedida aqui alocada. Get out! Tô na quedou. Tô na quedou. Boa. 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 Didi, porra. Muito bem. E aí, Monstrões? Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. O Monstrão voltou pra Twitch, então não esquece. As lives do Monstrão são todos os dias, a partir das 5, 6 horas. Então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão, twitch.tv, balestonebr. Beleza? Tamo junto. Beijo do Monstro e até o próximo vídeo.